Uma obra muito esperada por todos de Rio Preto e região, que são praticantes de esportes como o vôlei e o futsal. A reforma do ginásio tradicional na cidade, o Ginásio Antônio Carlos Montanheis. Vamos ver na reportagem do Yuri Macri. A cerimônia de entrega da obra de revitalização do Ginásio Antônio Carlos Montanheis contou com a presença de diversas autoridades do município e do estado de São Paulo. A secretária estadual de esportes, Helena Reis, esteve no local para celebrar a união do município em conjunto com o poder estadual. Rio Preto é uma grande cidade, muito importante aqui na região noroeste paulista. É uma capital de uma região metropolitana e, é claro, é a minha cidade do coração. Mas esse investimento, ele visa justamente acrescentar mais um capítulo na história desse ginásio. Aqui já treinaram muitos amigos, muitas pessoas têm recordações de quando participaram de competições escolares e outros eventos. Então, agora, eles vão poder fazer tudo isso com muito mais qualidade, porque essa revitalização, ela traz, além da beleza, melhor estrutura. Então, mais uma vez, o governo do estado de São Paulo, por meio do governador Tarcísio, levando infraestrutura e projetos para todo o canto do estado de São Paulo. Foram investidos na reforma mais de 400 mil reais. O foco foi trocar o piso da quadra com um material que amortece qualquer tipo de queda, além de redes novas e pintura pelo ginásio. É, ele é melhor. O pé fica mais estável nesse piso. Evita a lesão. Evita. É melhor. A aderência dele está muito melhor para o tênis. O tênis não está escorregando. Está melhor para pegar impulso, para pular. Muito melhor. O prefeito Edinho Araújo explicou a importância da revitalização do montanhês. O local é ponto de treinamento de equipes de vôlei e futsal. Aqui é uma tradição. O ginásio montanhês aqui, no Alto Alegre, é um ginásio importantíssimo. E temos muitos atletas. E nós queremos cada vez mais incentivar a prática do esporte. Toda a cerimônia foi comandada pelo atual secretário de esportes do município, Fábio Marcondes. Ele comentou sobre as futuras parcerias com o Estado. Bem, nós já temos essa parceria que nós inauguramos hoje. Iremos inaugurar já em breve a areninha lá na Represa, que é uma parceria com o governo do Estado. Já inauguramos duas outras areninhas. E a secretária acabou de anunciar com muita alegria, para que nós possamos receber os nossos jogos regionais, o Jôme e os Aberto, o novo tapete do Centro Regional de Eventos, que é um piso flutuante. É um piso que você coloca e você tira para que possam ser feitos os eventos também na cidade. Olha, em cinco meses, essa é a segunda inauguração que eu faço aqui na cidade. A primeira foi uma arena esportiva lá no São Deucleciano. Agora, aqui no Montanhês, temos mais uma arena esportiva para entregar. E vem, junto com o projeto São Paulo Olímpico, que Rio Preto é uma das cidades pilotos, também pretendemos mapear, junto ao prefeito municipal e ao secretário municipal de esportes, outros pontos para a gente levar a infraestrutura. Provavelmente regiões mais periféricas, em que as pessoas querem ter lá aquele espaço de lazer, recriação e da iniciação esportiva mais próximos de casa. Que bom, né? Sempre o investimento na área do esporte é importante para toda a sociedade. É um caminho para realmente tirar os jovens das ruas, praticar esporte, saúde, disciplina, dedicação e, quem sabe, revelando novos talentos para o mundo esportivo. Parabéns aí a todas as autoridades que participaram dessa reforma.